Voltar na questão da autonomia. O senhor repetiu várias vezes que achar ruim mudar a regra no meio do caminho. A pressão, pela sua permanência, vem crescendo. E alguns integrantes do governo acham que, se não tirar antes, pode, quem sabe, reduzir o mandado para um ano, que seria mudar a regra no meio do jogo. Se houver uma pressão muito grande, o senhor sai? Eu acho assim, de novo, eu acho que isso está sendo muito personificado. Eu acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do Banco Central, as decisões não mudariam muito, porque hoje a gente tem um corpo de diretores que é bastante próximo na forma de pensar. E nós temos um arcabouço onde as decisões são técnicas. A gente não chega e fala, hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem um sistema de metas de inflação, que pode ser questionado na lei, mas a gente entende que é o melhor sistema. E dado o sistema de metas de inflação, as variáveis que a gente olha, os modelos que a gente usa, não dependem muito da minha pessoa. Então, o que eu acho é o seguinte, eu devo o trabalho a todo mundo que se esforçou pela autonomia. De novo, eu, Roberto Campos, como figura, sou irrelevante nesse processo. É um processo de melhorar a instituição Banco Central. Então, eu acho que eu devo, eu tenho muita consciência que eu devo a todos os congressistas que votaram na autonomia, quando foi para o STF, os ministros que votaram a favor. Então, a minha permanência não é para uma vontade de ficar, não é para um tema político, é um tema de importância. É para um tema de tentar deixar claro que a instituição Banco Central, na forma autônoma, é um ganho para a sociedade. Eu acho que a gente está passando o primeiro teste, mas se a gente olhar isso no longo prazo, e a gente vê em outros países, vizinhos inclusive, isso gera um ganho para a sociedade no longo prazo. Certo. Álvaro, para o... Então, escreveu...